Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta quinta-feira 19 de novembro 15 horas 25 minutos para estarmos retornando a Excel Mining, plataforma de mineração que já trouxemos para o canal em um vídeo no qual informamos que paga sem a necessidade de investimento. Considerando que o Bitcoin já se encontra na casa de 18 mil dólares por unidade você ter uma mineradora que ainda pague sem a necessidade de investir, pague em Bitcoin é bem difícil atualmente. Em Excel Mining você recebe 50 GHS de capacidade para você estar minerando Bitcoin existe a possibilidade de você estar utilizando o programa de afiliação no qual você pode estar aumentando a sua capacidade de maneira gradual o mínimo de saque é de apenas 10 mil satoshis caso você decida fazer investimento, os planos são bastante acessíveis você pode estar adquirindo a sua primeira capacidade com valor inferior a 2 dólares mais informações estaremos deixando aí no card, na parte superior no qual o vídeo apresentamos aí esse projeto sem a necessidade de fazer investimento além do Bitcoin você pode estar minerando também outros criptoativos desde que você faça a aquisição de capacidade existe aqui a possibilidade de você estar minerando o Ethereum o Monero, o Litecoin, o Dash e também o Zcash aqui estamos ilustrando os valores mínimos necessários para você estar sacando em cada uma destas opções vamos então a nossa conta pois bem, estamos aqui diante da Dashboard Excel Miner temos aqui um pouco mais de 7.400 TeraHashes na mineração do Bitcoin temos aqui um saldo para fazermos uma retirada o tempo necessário até ser atualizado o nosso Balance esse Balance é atualizado aí uma vez a cada 24 horas na parte mais à direita tem a estimativa de ganhos nosso ganho diário está em 5.310 Satoshis ganho diário semanal, mensal em 6 meses e 1 ano o retorno sobre o nosso investimento fizemos a compra de capacidade no valor de 13,95 dólares sacamos até o presente momento um pouco mais de 90 dólares para a mineração do Bitcoin temos valores também residuais em Litecoin e também em Ethereum em Account Records mostro aqui para vocês que fizemos uma compra de capacidade no dia 12 de junho e o nosso plano gratuito aqui dia 21 de maio os contratos tem duração de 1 ano o invoice da nossa aquisição de 13,95 dólares e as nossas retiradas também aqui registradas em Purchase Hash Rate agora tem a possibilidade de você fazer compra de capacidade não somente para 1 ano como para 2 anos o mínimo para a compra neste projeto sem GHS equivale a um investimento de 1 dólar e 49 centavos as opções de investimento Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum e Monero uma vez que você tenha selecionado a opção que você deseja fazer procedimento de pagamento você clica em Place Your Order para efetuar o devido depósito em Programa de Afiliação você tem a possibilidade de estar aumentando a sua capacidade sem a necessidade de investimento tem aqui mais 7,5 GHS para cada pessoa que você conseguir trazer para o projeto não há necessidade de que ele faça um investimento você vai estar aumentando a sua capacidade caso você deseje ter capacidade em outra criptomoeda tem aqui é só você selecionar a opção que você desejar Ethereum, Monero, Litecoin, Dash ou Zcash você tem que deixar selecionada a opção que você deseja estar recebendo capacidade de mineração retornamos então a Dashboard para fazermos a nossa solicitação de saque vou clicar aqui em Withdraw Funds a nossa carteira já está configurada vamos clicar aqui no valor máximo de 102.292 satoshis vamos preencher aqui com o nosso PIN e clicamos em Confirme o procedimento de retirada foi iniciado é necessário aguardar até 24 horas para recebermos os nossos fundos então logo que seja possível confirmar estaremos aqui trazendo para este vídeo ok pessoal retornamos aqui ao vídeo já nesta manhã de sexta-feira 20 5 horas e 38 minutos com a confirmação do pagamento de Excel Mine são 102.292 satoshis recebidos não houve qualquer tipo de desconto não houve qualquer tipo de desconto a hash de transação confirmando aqui o recebimento temos aqui os 102.292 satoshis em nossa carteira da Coinbase confirmando aqui o recebimento também 18 dólares e 57 centavos projeto Excel Mine pagando aí por mais de 7 meses sem qualquer tipo de problema caso você esteja interessado em conhecer mais a respeito de Excel Mine o link estará mais abaixo na descrição beleza? no mais eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo no próximo Obrigado.